12. O Titanic saiu do cais só pra dar uma voltinha com a Rose. Ei, não é tão fácil assim achar palavras importantes que rimem com 12, ok? Mas a história do filme é verdadeira. A única viagem que o Titanic fez terminou em tragédia em 15 de abril de 1912. Na época do desastre, ele era o maior e mais avançado navio que já havia sido construído. Isso me fez pensar em uma coisa. Depois de mais de um século de avanços, será que os navios de cruzeiro de hoje são muito diferentes dos da época do Titanic? Claro, todos sabemos que agora eles são obrigados a carregar mais botes e salva-vidas. Mas isso não é exatamente o que os torna tão especiais. Vamos começar com o tamanho. Todo mundo sabe que o Titanic era o maior navio de sua época, mas qual era o tamanho real dele? O Titanic tinha 250 metros de comprimento de proa a popa e 28 metros de largura. Juntos, os nove andares tinham impressionantes 53 metros de altura, fazendo a embarcação ser do tamanho de um prédio de 11 andares. Criado para carregar mais de 2.400 passageiros e quase 900 tripulantes, o Titanic certamente fazia jus ao nome que tinha. Mesmo se tivesse conseguido evitar a colisão com o iceberg, o Titanic não carregaria seu título por muito tempo. O SS Imperator roubaria a coroa um ano depois, depois que fizesse sua primeira viagem em 1913. Com o passar das décadas, os navios ficaram cada vez maiores, já que os países disputavam essa coroa. Agora, em 2019, o maior de cruzeiro do mundo é o Symphony of the Seas, que é operado pela Royal Caribbean. O Symphony coloca o Titanic no chinelo, em diversos aspectos. Com 361 metros de comprimento e 66 metros de largura, os 18 andares dele dão o dobro da altura do Titanic. A embarcação consegue acomodar confortavelmente mais de 5 mil passageiros. E, por falar em acomodações, talvez seja a hora de mencionar que esses dois navios foram criados para propostas diferentes. O Symphony of the Seas é um de cruzeiro, não um transatlântico como o Titanic e o Imperator. Para entender melhor, é só pensar na diferença entre um ônibus comum e um de turismo. Você embarca em um navio de cruzeiro para se divertir e em um transatlântico quando precisa ir a algum lugar. Os transatlânticos têm a mesma função dos aviões hoje. E, assim como nas aeronaves, a qualidade da viagem dependia inteiramente da quantidade de dinheiro que os passageiros estavam dispostos a gastar. No Titanic, os da primeira classe podiam desfrutar de piscina de água salgada, spa, academia e diversos restaurantes decorados com o estilo das cafeterias francesas e dos hotéis chiques de Nova York. Rulalá! As cabines eram espaçosas e bem imobiliadas, com diversos cômodos, como salas de estar e escritórios particulares. Os quartos da segunda classe eram menores e não tão glamurosos, mas igualmente bem imobiliados. E os passageiros também tinham acesso a muitas regalias. Quem ficava nesses cômodos eram, em sua grande maioria, profissionais de classe média alta e suas passagens custavam o equivalente a 1.800 dólares em valores de hoje. A terceira classe não era tão luxuosa, embora as acomodações fossem melhores do que as de muitas embarcações da mesma época. Cada quarto pequeno tinha quatro beliches e os passageiros tinham acesso a banheiros de uso comum e as salas de jantar. A maioria dos navios da época não fornecia sequer água potável ou eletricidade para os passageiros de terceira classe. O Titanic também foi um dos poucos a fornecer alimentação para a terceira classe e permitia que seus ocupantes tivessem acesso aos decks externos. Os quartos de beliche podem não ter sido berços de ouro, mas eram muito melhores do que os colchonetes mofados do porão. Os navios modernos de cruzeiro não têm divisão de classes como no Titanic ou nos aviões atuais. As pessoas os utilizam como meio de diversão, não de transporte, então não faria sentido apertá-las em camas de beliche. Até mesmo o quarto mais baratinho terá o mesmo nível que o de um modesto de hotel. Em vez de classes, muitos navios modernos de cruzeiro dividem seus quartos de acordo com o tamanho e localização. Assim, os interiores são mais baratos e as suítes mais amplas equipadas com sacadas mais caras. Algumas suítes possuem múltiplos andares e há aqueles que incluem cinemas e salas de jogos particulares. A Ultimate Family do Symphony of the Seas tem até um escorregador para as crianças e também para os adultos, né? Quem é que resiste a um escorregador? Além das TVs e dos escorregadores dentro dos quartos, existem muitas outras regalias nos navios de cruzeiro que não estavam disponíveis no começo do século XX. O Titanic pode ter tido sua própria piscina, mas muitas embarcações atuais têm suas próprias miniaturas de parques aquáticos completos, com atrações como tobogãs e piscinas de onda. Além disso, contam também com cursos de golfe, espaços para espetáculos e monitores para cuidarem das crianças. As passagens deluxe podem ainda vir com mordomias exclusivas que não estão disponíveis para todos. E alguns restaurantes e apresentações são pagos à parte, mas, diferentemente do Titanic, a maioria das diversões a bordo é aberta a todos os passageiros. Agora, os navios a vapor não se transformaram em resorts marítimos gigantescos da noite para o dia. A indústria naval teve que percorrer um longo caminho antes de que esses monstros do mar se tornassem pontos turísticos móveis. O Titanic foi construído no porto de Belfast, sobre uma plataforma especial construída exclusivamente para acomodar seu volume inédito. Acima do estaleiro, havia uma estrutura massiva de aço conhecida como Arrow Gantry. Esse pórtico de 69 metros de altura utilizava várias pontes rolantes para erguer as placas enormes a uma posição onde elas pudessem ser rebitadas em seus devidos lugares. O casco do Titanic foi feito com milhares dessas placas sobrepostas e sua parte inferior foi reforçada com duas camadas delas. Isso foi feito para proteger a embarcação de algum dano causado pelo atrito do fundo do casco com o fundo do mar. Infelizmente, o estrago que o iceberg fez foi abaixo da linha de flutuação, onde só havia uma camada de placas separando o mar do interior do navio. O principal item de segurança do Titanic eram os 16 compartimentos à prova d'água, que compunham a parte inferior do convés. O navio foi feito para flutuar com quatro desses compartimentos completamente inundados. Porém, o iceberg abriu um rasgo enorme entre cinco deles. As câmaras também falharam, pois não se estenderam até o topo do casco. E assim que a água atingiu o topo dos cinco compartimentos quebrados, transbordou e atingiu os outros, puxando o Titanic para baixo a uma velocidade cada vez maior. Os navios de hoje ainda são feitos de aço, mas os avanços na fundição e metalurgia resultaram em cascos mais resistentes e menos quebradiços do que os de 100 anos atrás. O alumínio também é amplamente usado para reduzir o peso total. Isso permite que as embarcações sejam altas e mesmo assim mantenham um baixo centro de gravidade, graças ao peso dos motores e tanques de combustível que ficam no fundo do casco. O peso reduzido também resulta na redução da emissão de gases. E por falar em motores, os navios modernos de cruzeiro funcionam com diesel-gás natural ou uma combinação dos dois. As embarcações que misturam os dois geralmente utilizam o diesel para propulsão e o gás natural para abastecer os motores que produzem eletricidade. Isso é bem diferente daqueles da época do Titanic, que usavam fornalhas para fervir a água e abastecer seus motores a vapor. Os navios modernos podem não ser livres de emissões, mas são muito melhores do que aqueles que cuspiam nuvens de fumaça e cinzas. As técnicas de construção também mudaram ao longo dos anos. Embora não haja surpresa alguma nisso, considerando o tanto que os navios evoluíram. Em vez de ter apenas alguns compartimentos internos grandes, a estrutura interna de uma embarcação de cruzeiro moderno é uma vasta rede de anéis de aço irradiando para dentro a partir do casco. e cada quarto de anéis de anéis de anéis de aço apoia uma parede enorme de aço. As vigas ficam escondidas dentro das paredes e servem como a principal estrutura do navio. O porte do navio. Contudo, o aspecto mais inusitado da construção de um cruzeiro moderno é que ele não é erguido com uma peça inteiriça. O casco e as cabines são feitos como módulos separados e depois montados no estaleiro. Você já viu aquelas pontes rolantes enormes que tem formato de uma letra N, minúscula? Elas são chamadas de pontes rolantes golias e agora você sabe para que servem. Além de um navio ser montado como se fosse um lego gigante, as partes maiores do casco são construídas de cabeça para baixo. Isso porque o formato afunilado do casco facilita a soldagem das placas de cima para baixo. Essa técnica pode parecer monstruosamente complexa, mas o projeto modular permite que os navios sejam construídos mais rapidamente. O bom é que nem todos os portos precisam ser equipados para um empreendimento tão grande. Os maiores petroleiros e cruzeiros são montados em apenas 6 lugares espalhados pelo mundo e o mais ativo de todos é o estaleiro da Hyundai Heavy Industries, na Coreia do Sul. E aí, tem coragem de navegar pelos mares a bordo de uma dessas embarcações de última geração? Conte pra mim nos comentários! Ei, se tiver aprendido... E aí, tem coragem de navegar pelos mares a bordo de uma dessas embarcações de última geração? Conte pra mim nos comentários! Ei, se tiver...